Música Vamos então colocar de pé novamente, vamos ler a palavra. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 ao 4, depois nós vamos ler em concordância Efésios 4 e 30. Ezequiel 9, versículo 1 ao 4. É, quantos irmãos estão procurando, falando de cirurgia, o irmão Darío ontem fez uma pequena cirurgia. Ah, hoje de manhã não foi ontem, ontem ele estava no culto, né? E agora está proibido de falar um pouquinho, que é no céu da boca, né? Mas está tudo bem, né? Foi o João Carlos também, fez uma cirurgia, acho que de um olho, né? Do catarata, eu não sei, acho que não há... Ah, está em casa, está tudo bem então, né? Eu já tinha feito cirurgia do outro, estava bem agora, então foi tudo bem, está bom, né? Vamos então ler, mas aqui é o capítulo 9, verso 1 ao 4, que diz. Então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo Fazeis chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão E eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte E cada um com a sua arma destruidora na mão E entre eles um homem vestido de linho Com um tinteiro de escrivão à sua cintura E entraram e se puseram junto ao altar de bronze E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim Sobre o qual estava indo até a entrada da casa E clamou ao homem vestido de linho Que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura E disse-lhe o senhor Passa pelo meio da cidade Pelo meio de Jerusalém E marca com um sinal As testas dos homens Que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela Vamos ainda ler Efésios 4, versículo 30 apenas Efésios capítulo 4, versículo 30 diz E não entristeçais o Espírito Santo de Deus No qual estáis selados Para o dia Da redenção Paz celestial Temos senhor lido a tua palavra E agora nós te pedimos Que o senhor a vivifique O Espírito Santo Traga para nós O conteúdo dessa palavra Em nossas vidas Pois entregamos-nos aqui ao teu serviço pai Agradecido Porque há uma obra Perfeita Algo Que o senhor fez Por nós Que nenhum homem podia fazer Mas o senhor Vez O senhor é todo poderoso E nos amou primeiro E por isso o senhor pagou a nossa dívida Em nome de Jesus Nós agradecemos nessa noite Por estarmos aqui reunidos Também aqueles irmãos Que estão na conexão O irmão Anselmo Bade Sua família Ali na Distante Ali no No norte Do Mato Grosso Pedimos que o senhor Abençoe a eles Abençoe a todos Pai que também estão na conexão Os irmãos ali em Pelotas Em todos os lugares Os irmãos ali em Guaporé São tantos lugares Que certamente Nós ficaríamos aqui Horas Citando se soubesse Por cada lugar Que o senhor Abençoe a todos Manifestando sobre eles A tua graça É a nossa oração Enquanto nos colocamos aqui Para o serviço do senhor No nome de Jesus É que oramos E encomendamos Nossas vidas Para o teu serviço Pai Em nome de Jesus Cristo Sublime graça do senhor Aleluia Cubri-me graça do senhor Que a um infeliz Amém senhor Podem tomar assento irmãos Por favor Queremos Nessa noite Falar um pouquinho Desse selo É Toda obra Toda obra Verdadeira De qualidades Tudo aquilo Que tem uma qualidade Que tem uma origem De produção Garantido Que tem uma qualidade Garantida Tem um selo E Deus põe também Os seus selos Somos seus filhos E Eles são identificados Por esse selo Diz que também Ele pôs um selo Sobre Caim E a gente entende Que é um selo Da incredulidade Que mesmo sendo religioso Não pode ver A palavra de Deus Como disse Isaías Vendo não vem Ouvindo não ouvem E nem se converte Ao mesmo tempo Que estão vendo Não estão vendo Não Como nós ouvimos Essa pequena parte Que o Bombrana falando Nós não somos salvos Por a obra de um homem Não Não há mérito Em nós Para a nossa salvação Não há nada Que nós Pudéssemos fazer O que é Viéssemos a fazer Para nos salvar Nós somos salvos Por aquilo Que Deus fez Nada mesmo Nada Ainda que a pessoa Conseguisse ser perfeita Ela continuaria Perfeitamente perdida Porque nós já nascemos Em iniquidades A Bíblia A salvação Ela só pode ser Uma obra de um novo homem Um novo nascimento E as pessoas Estão Completamente enganadas Se unem à igreja Ou vão para alguma igreja E procuram Cumprir Com os ritos da igreja As doutrinas E pensam que estão salvas Ah não Mas eu Eu tenho feito isso Eu tenho feito aquilo Não A questão é Se essa pessoa Nasceu de novo Porque pelo primeiro Nascimento Nós fomos condenados Então se nós Nascer de novo Aí é uma nova criatura Estou apenas Colocando isso aqui Como uma Base Para nós Que nós vamos Estar meditando Aqui então Nessa escritura De Ezequiel Nós encontramos Que Deus mandou Diz aqui Que gritou Aos ouvidos Com grande voz Dizendo Faça chegar Os intendentes Da cidade Cada um Com suas armas Destruidoras Mas diz Que entre esses Que vinham Com as suas armas Destruidoras Havia um Que tinha na sua Cintura uma arma Também Mas era um Tinteiro de escrivão Para marcar Também Os que não Deviam ser mortos Para os assinalar E E o senhor Disse Não Primeiro Deixe passar O homem de branco E ele vai Estar assinalando Aqueles Que não Estão Satisfeitos Com o pecado Aqueles Que choram Que gemem Por causa Dos pecados E sofrem Como a Bíblia Diz do próprio Ló Que afrigia Sua alma Porque ele era um salvo Apesar de estar lá Envolvido Na política Lá no No meio Da cidade Mas ele era salvo E por isso A sua alma Se afrigia Pelo que ele Ouvia E via Em Sodoma Então Eles foram Assinalados E os outros Foram mortos Isto não é Algo que Apenas Aconteceu lá Aquilo é um tipo Do que vai Acontecer agora Deus está Nessa última era Em cada era Deus assinalou Seus filhos Deus marcou eles E a marca É A palavra do dia É a sua mensagem E Os demais Pereceram Mas agora Será Um tempo De Destruição Total Quando a terra Será renovada Então para o milênio Será Introduzido o milênio E depois do milênio Será renovada Mas ela passará Já por um processo De grandes bênçãos Durante o milênio Vai Florescer O próprio deserto Com as bênçãos Do senhor Mas eu gostaria Então Aqui Aqui em Efésios Aqui em Efésios 4 e 30 Nos mostra Que esse selo Então Hoje Para o cristão É o Espírito Santo Veja irmãos Que não é Não é por sabedoria Os nossos Amigos e irmãos Podemos assim dizer A deventista Eles dizem que O sinal O selo É o sábado E eles pegam Até várias escrituras No Velho Testamento Enquanto que o sábado Diz a Bíblia Era uma sombra É Se você olhar ali Em Colossenses Capítulo Capítulo 2 Verso 16 Que era uma sombra Das coisas que viriam Que ninguém vos julgue Pelo comer Beber Por causa do dia de festa Ou dos sábados Que são sombra Das coisas futuras Sombra É Você vê A sombra de alguma coisa Que existe isso Então o sábado Era um descanso carnal Físico Para um descanso Verdadeiro Permanente Que viria Por isso Paulo disse Em Hebreus Capítulo 4 Verso 3 Nós Que temos crido Entramos no seu repouso E descansamos Ele disse Das nossas obras Como Deus das suas Como é que Deus descansou? Deus descansou Quando Ele Consumou a obra Quando tudo estava pronto Trouxe um homem A sua imagem Um filho A sua imagem Ele descansou Então Um filho de Deus Somente descansa Quando a obra de Deus É Concluída nele E Ele realmente Torna-se Uma nova criatura Causa o contrário Ele estará por aí Batendo cabeça Tentando se justificar Por isso Justificar por aquilo Fazer alguma coisa Outra hora Se condena Mas quando essa pessoa Quando esse homem Ou essa mulher Ou esse jovem Ou essa jovem É A obra de Deus É concluída nele Ah Ele descansa Paulo disse Nós descansamos Desde que nós Temos crido Amém Inclusive Crido Na sua eleição Crido Que você foi Chamado por Deus E Deus Selou no reino Veja que aqui Diz que Está selados Para o dia Da redenção O que é a redenção Quando o corpo Será redimido Hoje você foi Redimido Na sua alma Seu espírito É novo Sua alma Está Firmada em fé Em Deus Mas o seu corpo Ainda é velho Você pode ter 15 anos 20 anos Ser velho Porque é o corpo velho É o corpo do pecado Mas Está selado Recebeu o Espírito Santo Para o dia Isso quer dizer Que você Deus pôs o selo Mostrando que você Não vai se perder Aleluia Porque você É uma obra Consumada Amém É algo Que Deus Consumou A obra Da sua vida Você pode Ter Alguém vai dizer Mas então Essa pessoa Tornou perfeita Não Não é Não é perfeita Ela comete falhas Ela nunca vai duvidar Mesmo quando ela falhar Como disse o apóstolo João Filhinhos não pequem Mas se pecar É uma devolgada Jesus Cristo justo Então A pessoa como humano Ele pode falhar Mas ele O Espírito Santo nele Faz ele Isso aí foi o homem de carne Que fez Volta atrás e conserta E ele vai Está pronto A consertar E seguir A sua caminhada Selados Então Para o dia Da vossa redenção Mas eu quero ler Mais algumas escrituras Já que estamos falando Sobre isto Vamos para Gálatas 2 De 20 Gálatas capítulo 2 Em versículo 20 Diz aqui Já estou crucificado com Cristo E vivo Não eu Não mais eu Paulo está falando isso Mas Cristo vive em mim Isto aqui é a salvação Isto aqui é o novo homem O velho homem já não existia mais Aquele homem que odiava os cristãos Que perseguia Que colocava na cadeia Não Aquele homem não existia mais Agora havia um novo homem Não mais eu Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo Na carne Vivo-a Pela fé do Filho de Deus Quero que você preste atenção Que ele não diz que há fé no Filho de Deus A fé do Filho de Deus Porque os humanos As pessoas Têm fé Até os ateus Têm fé Em alguma coisa Até eles dizem assim Se há um Deus aí Ele vai me ajudar Eu não sei Eu sou uma boa pessoa Eu sou isso Eu sou aquilo Eu faço o bem As pessoas todas Têm fé Mas aqui É a fé humana Que muitas vezes Está a um milhão De distância da realidade Não tem nada a ver Mas aqui está falando Da fé do Filho de Deus Porque esse homem Não existia mais Já tinha morrido Agora era Cristo nele Né E a vida que agora vivo Vivo A vida que agora vivo Na carne Vivo-a Pela fé Do Filho É A fé do Filho de Deus O qual Me amou É importante Que nós guardemos Essa palavrinha Me amou Porque a salvação É exclusivamente O amor de Deus Para conosco Eu não fiz nada Para ser salvo Nem tampouco Nem qualquer outra pessoa É E ainda que fizéssemos Não teria mérito algum Ele me amou Me chamou E eu aceitei a salvação Uma coisa que você faz É que você aceita ser salvo Você aceita a redenção Você aceita o preço Que ele pagou por ti Você entende Ele me amou Mombrando Fazendo a comparação Do Do amor de Deus Para conosco Ele conta Uma passagem De um rei Que tinha um único filho Que era o herdeiro do trono E que havia um jovem Maluco na cidade Invejoso Marginal Que tinha muita inveja Do príncipe E matou Encontrou o jovem O príncipe na rua E matou E ele foi preso Colocado lá No cárcere Estava lá Maniatado Três dias lá Sem nem tomar água Tirado lá Sem comida Sem água Sem nada Esperando a execução Mas o rei Saiu do palácio E disse Não Deixa eu falar com ele Quer dizer O rei manda O rei disse Eu vou falar com ele Abriram a porta Da prisão O rei entrou lá Foi direto A um jovem Assassino Bandido Chegou pra ele E disse Por que você matou Meu filho Ele disse Rei Eu matei Porque eu não presto Mas meu filho Fez alguma coisa De mal Para você Não Ele nunca fez nada Ele era um príncipe Real Mas eu tinha ciúme dele Eu matei Porque eu não presto Rei Eu só mereço morrer Ele disse Mas Eu não quero que você Moura Eu quero que você Assuma o lugar Do meu filho Agora Você já pensou Isso só pra descrever O amor de Deus Eu quero que você Assuma o lugar dele Você Você tem que ir lá Agora Para o palácio E vestir a roupa dele E ser o meu filho Agora Ninguém entendeu aquilo Não dá pra entender O amor de Deus Um homem que Escreveu aquele hino O Sobrinho e amor Ficou meio louco Depois Quando Quando começa a pensar Falar sobre o amor de Deus Ele foi E Levou o assassino Quando botar um Tapete Quando botar Num carro especial Levar para o palácio E Sumiu o lugar do filho Ah Mas isso é impossível Pois é Foi isso que Deus fez comigo E com você Nós todos Éramos culpados Da morte de Cristo E ele morreu Por causa de nós Morreu pelos nossos pecados Carregou a culpa De todos nós E ele nos tomou Como filho Agora Amém O qual Me amou E se entregou A si mesmo Por mim Se entregou A si mesmo Ele disse Eu posso dar Minha vida Jesus podia dizer Não, eu não vou fazer isso É Como naquele Aquele filme Da paixão de Cristo Do Mel Gibson Que retrata bem O que a Bíblia diz Que Jesus foi Moído E quando ele estava No Getsemane O diabo chegou E começou a conversar Com ele Mas tu vai morrer Com essas pessoas Elas são falsas Elas são ruins Elas dão presto Ele disse Mas eu vou morrer Por eles Paulo disse Que A prova Do amor de Deus É que ele morreu Por nós Sendo nós ainda A pecadores Ele disse Pode ser Que alguém Se anima A morrer Por alguém Que é bom Mas ele morreu Por alguém Que não prestava Não valia nada Servia pra nada Se faz o bem Pra alguém Espera receber de volta Né Egoísta Ou então Espero que alguém Pelo menos agradeça Né Mas ele fez isso Para pagar o preço Por pessoas Que nem sequer pediram Que ele pizesse isso Nem ao menos pediram Nós não estávamos O que é que os gentios Estavam fazendo Nós os gentios Adorando pedra Pau Toco Alguma estátua Alguma animal Ele morreu por nós E o povo dele Os judeus Que ele veio Para os seus A Bíblia Que tinham a Bíblia Não entendiam nada Quando viram ele Disseram que ele era Um filho Ilegítimo Isto é que é amor Amém Se entregou a si mesmo Por mim Disse aqui o apóstolo Paulo Mas veja o que ele diz aqui Ainda em Gálatas 4 E 19 Meus filhinhos Paulo falando agora Como mensageiro Como profeta Ele chama de meus filhinhos Por quem de novo Sinto a dor de parto Ó Paulo estava sentindo dor de parto É Porque Cristo estava nele Gerando esses filhos A semente Amém Você sabia A palavra profética A palavra Quando é trazida por um profeta Quando é a palavra de Deus Não de algum homem Interpretando Não de algum teólogo Mas Quando é a palavra de Deus Ela é a semente de Deus E ela Ela entra no No útero do seu coração Vamos dizer assim E gera um filho Gera filho de Deus Aleluia Por quem de novo Sinto dor de parto Até Até Que Cristo Seja formado Em vós O mensageiro O profeta Paulo O apóstolo Trabalhando Trabalhando Para aquelas pessoas E ela disse Eu estou sentindo dor de parto E disse Que é a pior dor E eu estou sentindo dor de parto Para que? Para que? Para ver Cristo gerado em vocês Que vocês Como eu Ele estava dizendo Porque ele já tinha desaparecido Não vivia mais Era Cristo Para que Cristo Seja formado em vós Oh glória a Deus Não é isto maravilhoso? Para que Cristo Seja formado em vós Eu gostaria de ler mais Uma escritura Vamos ver aqui Colossenses 1,27 A esperança da glória A única esperança Que realmente nós temos É Se isto aqui Acontecer conosco Colossenses 1,27 Aos quais Deus quis fazer Conhecer Quais sejam as riquezas Da glória Deste mistério Entre os gentios Você quer conhecer este mistério? Realmente nós gostamos de mistério Contando que seja revelada Claro Só ser mistério Não adianta Este mistério Entre os gentios Que é Cristo em vós Esperança da glória Como é que eu posso ter esperança da glória? Se Cristo estiver em mim Cristo em vós A esperança da glória É o que Jesus disse No evangelho de João Só sobe ao céu Só subiu ao céu O que de lá desceu Nada vai subir Se não veio de lá Não vai ter nada estranho lá É o que já era de lá Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus Quero ler mais uma escritura ainda É 1 João 1 João capítulo 4 versículo 12 Depois nós vamos ler a mensagem Glória a Deus E 13 Ouça isso aqui A palavra de Deus é tão boa Ela é É muito saborosa Diz aqui 1 João capítulo 4 Verso 12 e 13 Ninguém jamais viu a Deus Se nos amamos Se nós amamos uns aos outros Deus está em nós Ah, então Deus pode ser visto agora Voltando ao amor Ao amor, né O mesmo amor de Deus É transferido Para nós O profeta disse Uma prova de que você foi salvo Você está Procurando salvar outros Uma prova que você experimentou a salvação Você quer ver outros seres salvos É Irmão Eduardo Onde é que está o irmão Eduardo? Ah, está ali Bem na minha frente Estava me dizendo ontem Ele disse Olha o pastor Ele foi batizado esses dias, né Ele disse Pastor Veja o que Deus faz na vida de uma pessoa Ele não sabia nada desse Deus assim Sabia Não conhecia nada da palavra E Ele disse Pastor Eu sinto uma vontade de falar para as pessoas Deus te abençoe Continue assim, né Deus vai te dar graça, né Sinto uma vontade de falar para as pessoas Disse Eu vou para o serviço Escutando a palavra Volto e lendo e ouvindo Deus continue te abençoando E Deus vai te dar graça Eu lembro-me Quando eu aceitei a Cristo Há 48 anos atrás Você já Sabe ler Já criado aí na Eu era criado no mato Lá que vem um índio Sem saber ler O primeiro livro que eu peguei na mão Foi a Bíblia Aprendendo a ler Mas eu ia falar do jeito que eu podia Errado E E Deus abençoava Logo tinha pessoas aceitando a Cristo Através Através do Do testemunho Do meu testemunho Da maneira que eu tinha feito Outros já estavam aceitando a Cristo Então O profeta diz Não espere Muita coisa Se o fogo acendeu Diga para as pessoas Como é que esse fogo acendeu Não precisa dizer muita coisa Não precisa aprender muita coisa Diga Briga para as pessoas Como esse fogo acendeu em você Mas então ele disse Deus está em nós Deus não foi visto Mas agora ele está em nós Então onde é que ele pode ser visto? Nos seus filhos E em nós Veja bem E em nós É perfeito o seu amor Que Deus nos ajude Nisto conhecemos Que estamos nele E ele em nós Pois que nos deu Do seu espírito Oh que coisa Nisto conhecemos Que estamos nele E ele em nós Pois nos deu Do seu espírito Romanos 8 e 9 Diz que se alguém Não tem o espírito De Cristo Não é dele Isto é salvação Isto é ser salvo Mas eu quero Quero ler um pouquinho Alguns parágrafos Dessa mensagem O selo de Deus Há tanta coisa Que a gente poderia falar E você Parece que um culto Por dia Não seria Não seria suficiente Não seria de Dois, três Não é? Mas Que bom que nós Possamos guardar Isso que nós recebemos Não é? É Bom, Brana diz aqui Nessa mensagem Ele diz Deus Descendo Se tornando Um de nós Aquele Deus Que é espírito Que não Como acabamos de ler Que não pode ser visto Como espírito Veio e se tornou Carne É João capítulo 1 Verso 1 Verso 14 Diz que no princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós Então quem se fez carne? Deus Mas ele disse Não vou deixar vocês órfãos João 14 18 Não vou deixar vocês órfãos Eu vou voltar para vocês E ele voltou no dia de Pentecoste Para habitar na sua igreja Viver nela Isto é a igreja do Deus vivo Esta é a igreja Esta é a igreja Que nós encontramos Jesus dizendo a Pedro Em Creio que é Mateus 13 Verso 16 17 18 Ele dizendo Quando Pedro teve a revelação De quem ele era Disse Sobre esta rocha Sobre esta rocha Eu edifico a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E eu te dou a chave O que tu ligares aqui Eu ligo lá O que desliga aqui Eu desligo lá Veja a interligação Da igreja do Deus vivo Com Deus Aleluia Aleluia Mas deixa eu ler de novo Ele diz então É Deixa eu ler agora Hebreus 13 8 Diz Jesus Cristo é o mesmo De ontem Hoje E eternamente É bem conhecido Essa escritura Não é? Observe-o em seu poder O mesmo Senhor Jesus O mesmo amor Nós acabamos de ler na escritura O mesmo amor O Espírito e Cristo em você Faz você ser humilde Faz você renunciar a si mesmo E faz você amar as pessoas Amém Observe o seu poder O mesmo Senhor Jesus O mesmo amor As mesmas maravilhas Os mesmos sinais Que o seguiram Sem cessar Aquele que crer em mim Fará as coisas que eu faço E as fará maior do que essas Ele está no corpo místico agora Quer dizer Na sua igreja O corpo dos ressuscitados O corpo dos ressuscitados Do pecado para a vida Para a vida Ele vive neles Ele vive neles Ele vive neles Eu li as escrituras Acabamos de ler as escrituras Estou lendo a mensagem agora Para você entender Que não há nada fora do que a Bíblia diz Ele vive neles É o mesmo que está em Efésios Em Efésios capítulo 1 E verso 23 Eu lembro aqui Se eu não estou enganado Efésios 1 e 23 22 e 23 Diz E ele sujeitou todas as coisas A seus pés E sobre todas as coisas Constituiu Como cabeça da igreja Que é o seu corpo O que é que a igreja é? Seu corpo E logo diz A plenitude Daquele Que cumpre Tudo em todos A igreja dele Agora lembre-se A igreja dele não é a questão Apenas de nós estarmos juntos São aqueles que estão unificados Pelo Espírito Vamos lembrar de novo De 1 Coríntios 12 E 13 Por um Espírito Somos todos batizados Formando o corpo Não é o batismo da água O batismo da água É para uma identificação Do perdão dos seus pecados Não que a água te perdoa Mas quando você se arrepende Dos seus pecados Crê no sacrifício de Cristo Você é batizado Identificando com a morte de Cristo Você levanta-se dali Para receber O Espírito Santo Pedro disse No dia de Pentecostes Perguntaram O que havemos de fazer Irmãos? Pedro disse Arrependo-se cada um de vós Sejam batizados em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo A promessa é para vós Para seus filhos Para os que estão longe E para todos Que Deus nosso Senhor chamar Isto é Até que o último membro do corpo Seja chamado Vê você Então É Voltando aqui a mensagem Diz É Ele está no corpo místico agora O corpo dos ressuscitados Você vai dizer Mas não estou entendendo isso aí Ressuscitados? É Ele diz que nós já fomos Ressuscitados Do mundo Do pecado É Ressuscitados Os ressuscitados Do pecado Para a vida Para a vida Ele vive Neles Ele está vivendo Neles Que Deus nos ajude Estamos vivendo Irmãos O momento O momento De encerramento E as vezes eu penso Que nós deveríamos estar No maior desavivamento Mas eu digo uma coisa Avive-se você Isso é individual Não espere a pessoa Do seu lado Não espere Não espere a sua família Não espere a sua esposa Não espere a sua esposa No seu marido Não espere a sua mãe Na sua mãe No seu filho Na sua filha Não É você Porque naquele dia Dois estarão na cama Um será levado Um será levado Ou será deixado É individual Duas estarão na cozinha Uma vai ser levada Ou será deixada Dois trabalhando no campo Um será levado Ou será deixado É individual Tenha você O seu avivamento Tenha você Essa convicção Que você Não está vivendo mais É Cristo Vivendo em ti E Jesus disse Pelos frutos Os conhecereis Deus em sua grande glória Deus Condescendendo Vindo desde a coluna de fogo Ele foi descendo Descendendo E Nenhum homem podia tocar Falando da montanha Quando Israel o viu Descendo Até Uma forma De carne humana E podia ser tocado Por os pecadores Tocado por uma mulher doente Era um homem Onde ele podia Onde ele podia tocar Mas ele Era nascido da virgem De uma virgem Então lá Dando sua vida Para ser crucificado Para limpar os homens Pecadores E ele pôde viver Diretamente Entre os homens Que amor Deus tem Pelo homem Amém Que amor Deus tem Pelo homem De modo que ele se manifestou A si mesmo De modo que ele se manifestou a si mesmo Para fazer Um caminho limpo Para que ele pudesse viver E amar Homens e mulheres É bonito sim Este é o nosso pai Comparando Comparando O amor de Deus E o verbo Se encarnando Ele fala De um rei Um dia Ele reuniu Os seus Súdios Mais próximo dele Ali Aqueles seus Ministros Trabalhavam com ele Reuniu eles Tirou sua coroa Colocou sobre o trono Tirou suas roupas reais Vestiu uma roupa comum De um Camponês E disse Vocês não vão me ver Por muito tempo agora Vai passar um tempo E vocês não vão me ver E disseram Mas o senhor vai Para outros países Vai para viajar Onde é que o senhor vai Ele disse Não Eu vou continuar aqui Mas eu estou trocando de roupa Estou mudando de roupa Eu vou estar com O homem que corta lenha O homem que Ordeia a vaca O homem que planta Semento na terra Eu vou estar lá com ele Vou trabalhar com ele Vou ver como é que eles vivem Eu não conheço o meu povo Eu vou conhecê-los E vou viver com eles É isto que Deus fez Por nós Desceu aqui E se tornou um de nós A Bíblia diz Que ele sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas tornou-se homem Sendo homem Foi o mais humilde Se abaixou E lavou os pés sujos Daqueles discípulos E disse Faça o que eu estou fazendo Porque eu sou o senhor Mas eu estou fazendo Vocês devem fazer também Amém Senhor Jesus Aleluia Não é isso glorioso Ele segue dizendo Aquela mesma voz de Cristo Hoje está na igreja Precisamos ter essa confiança Que aquela mesma voz de Cristo Está em sua igreja Vê Ele disse Sua voz Era a voz de muitas águas Tanto Cristo Como a igreja Falando juntos Lá em Apocalipse 22 16 Por ali Diz que O espírito e a noiva Dizem vem Quem ouve Diga vem Ora vem Senhor Jesus O profeta diz Veja A noiva Falando a mesma Linguagem do espírito Veja Com um cinto de ouro Ao redor A altura Do seio da igreja Coberta Sustentando O evangelho Mantendo a justiça de Cristo Sobre a igreja De pé Sobre a fundação de bronze Juízo divino Deus derramou Seu juízo divino Sobre Cristo E ele segue dizendo Então Vendo como isto Começa com a igreja De Éfeso E então A segunda era Da igreja Esmirna Terceira era Da igreja Quarta era Da igreja Há mil e quinhentos anos Da era das trevas Prosseguindo Através das eras Da era luterana Da era de Filadélfia E até a era de Laodiceia A última era Quando ele está Por lá de fora É A sétima carta A era de Laodiceia Ele está Do lado de fora Porque ele disse Eu estou à porta Apocalipse 3 e 20 Diz Eu estou à porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei E cearei com ele E ele comigo O que que está dizendo A noiva não pode ser Um produto de uma denominação Você deve respeitar O nosso irmão da denominação Ser respeitoso Tratar com o nosso irmão Mas você não faz parte De uma denominação Você não faz parte Nem de um grupo da mensagem Você faz parte da mensagem Você foi trazido Pelo Espírito Por essa mensagem Para ser colocado Em Cristo Não ser colocado Em um grupo E ser manipulado Você é colocado Em Cristo Amém? É É você Até a última era Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Não é isso glorioso? E ele segue dizendo É Um pregador fronteriço Ou um homem Que estava Dentro e fora? Não Alguém que foi trazido E colocado no corpo É Alguém que está ali Colocado realmente No corpo de Cristo Não alguém que está dentro E logo está fora Não Qualquer lugar Não Comprometendo-se Deixando cair as barreiras? Não Indo com o mundo? Não Ainda assim Chamando-se de cristão? Não Naquela condição Deixou-se seduzir Por alguma Alguma coisa? Não Não pode ser E ele segue Então É Segue dizendo aqui Hebreus 12 diz Pois Estamos rodeados De uma tão grande Núvia de testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corramos com paciência A carreira que nos está proposta Olhando para Jesus Autor e consumador da fé Vê? Você vê isto? Ele diz Agora Descobrimos então Que A primeira igreja Como ela começou Ela foi inaugurada E começou no dia de Pentecoste Quem formou aquela igreja? Pedro? Não O Espírito Santo O Espírito Santo Os uniu Os colocou Eles ali Onde o Espírito Santo Foi derramado Sobre os crentes Vimos a Reação Desses crentes E como isto Atuou Sobre eles E o que eles fizeram Os sinais e maravilhas Os seguiram É isto novamente Não é Não é o trabalho De um homem É O trabalho De De Deus Atuando Através da sua igreja É Então ele diz aqui Só um pouquinho mais aqui Diz ele Vê Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Então É Permita-me só Saltar um pouquinho Aqui na frente Juntando esse versículo O parágrafo 47 Aqui Ele diz Sua voz Como a voz De muitas águas Tanto Cristo Como a igreja Falando juntos João escutou isto Na ilha de Pátima Diz que quando ele viu Era como a voz De muitas águas O profeta disse A voz de multidões Durante as eras A voz de Cristo Na sua igreja Longo diz aqui Mas aqueles Que conhecem O seu Deus Farão Proezas Daniel 12 Diz isso E O poder De Jesus Cristo Recitado Vive no homem Você não deve Pegar Ah coitadinho De mim Não Não tem a pena De você Não Coitadinho Daquele que não viu Essas coisas Como que você vai dizer Coitadinho Se você tem Esse Deus Imutável Esse Deus Todo poderoso Vivendo em ti Agora Como você vai Duvidar disso Duvida Do que a palavra Está dizendo Que A plenitude Dele vive Na sua igreja Então ele disse E o poder De Cristo Recitado Vivendo no homem Amém Amém Ele não Está morto Ele Ressuscitou Nós Acabamos De ler aqui Que ressuscitamos Também Nós também Não estamos Na sepultura Do mundo Não Eu estarei Convosco Mesmo em vós E as coisas Que eu faço Vós também As fareis João 14 12 Amém Senhor É O diabo Vem para Para os cristãos E diz assim Mas então Por que está passando isso Por que aquilo Ele disse isso para Jesus Você simplesmente está tranquilo Deus te colocou Dentro da tua porção Ele provê as coisas para você Na hora certa Amém É Não tenha medo Então Nós retornamos novamente E então descobrimos Como todos os mormos Como todos os mormos Estão por aqui No final da era Nesse lado Como isso tudo Se esfria Exatamente Como aconteceu Sobre os judeus Assim está acontecendo Sobre os gentios Esfriando A medida Em que está indo Nessa direção A sombra Está Obscurecendo Você não espere Avivamento Como uma coletividade Você precisa Estar avivado E orando pelo outro Ah mas o outro Não preocupe Diga senhor Esse mesmo Deus que me avivou Esse mesmo espírito Aviva meu irmão Aviva minha irmã É Como disse O apóstolo São Judas E manda o senhor Diz assim Tem de piedade Alguns Salvando-os Do fogo Arrebatando Do fogo Até mesmo Da roupa Manchada Da carne E você Não vai condená-lo Você vai ajudar A se levantar Vê Porque em tudo É a graça De Deus Exatamente Como foi No dia de Wesley E mencionamos Isso a noite Passada Lutero Que grande Reavamento Vocês tiveram Mas na etapa Seguinte Começou a esfriar Logo Esfriava E Deus levantava Outra era Mas agora não tem outra era O levantar agora É o rápido É o rebatamento Na etapa Seguinte Ficou mais frio E agora isto é somente Um monte De credos E dogmas Formas de adoração As pessoas Não tem nada E os falsos Ungidos Explorando A fé Do povo É Negociando Eles Dão dinheiro Para a igreja Dê dinheiro Que vocês vão ser Abençoados Não A pessoa tem que dar Sua vida Para Deus É É tudo O que há nisto Estão vendo E é assim Que tem sido O tempo todo Então Nós Nós o ensinamos Não estou Condenando os católicos Eu não estou Condenando os protestantes Porque de ambos De todos eles Procede A semente de Deus Deus tem semente Em cada lugar Você diz Ah Ah Você sabe quem Mais fácil hoje De aceitar a palavra Um católico Se é chamado Por Deus É claro Porque um Denome nacional Hoje está Todo enredado É muito pensamento É muito pensamento É muita coisa Na cabeça Eles pensam Que conhecem a Bíblia Quando não conhecem nada Um católico Quando vem Já sabe Que não tinha nada Mesmo Que lá é só Tradições Mas quando vem Um que Pensa que sabe Alguma coisa É difícil É por eleição Aqueles que são Ordenados para a vida Virão Virão Aqueles que são ordenados para a vida Virão e isto Virão a isto E caminharão nisto Aqueles que não podem ver Caminham em trevas Não sabem para a vida Eles não sabem Vê É com isso Deus Deus faz isso Ele jurou E prometeu a Abraão Que ele o salvaria A sua semente Agora Se você tem a semente de Abraão Vocês tem vida eterna Prometeu que abençoaria A semente de Abraão Sua semente Não era todos seus filhos Não Abraão tem um monte de filho Isaac Filho da promessa Isso é tudo E vocês são herdeiros De acordo Com a promessa E isso é tudo Por graça Por eleição De Deus Como nós ouvimos Nessa noite Nada por mérito Não pense que alguém Pode fazer alguma coisa Não É a graça de Deus Aleluia O Espírito Santo É aquele que revela A fotografia Para você Você sabe né Ele vem e mostra A verdadeira imagem Se você simplesmente Deixá-lo fazer isto Ele o guiará A toda luz A Bíblia diz assim Jesus disse Que ele o faria É João 14 26 Aquele Espírito Santo Consolador Que o Pai enviará em meu nome Vos guiará em toda a verdade E vos fará lembrar Das coisas Que eu vos tenho falado Faz você lembrar Na hora Mais difícil Da pressão Ele faz você lembrar Amém Jesus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E ele diz aqui ainda E então Descobrimos que nesse dia Agora Que a Bíblia Prediz Que haveria um tempo Quando os homens Receberiam uma marca Nós acabamos de ler na Bíblia né Uma marca Ou da besta Ou de Deus Há um mensageiro Trazendo uma mensagem E há o pensamento Anticristo Antipalavra Levando as pessoas Para um concílio É Tem um crítico ali No programa Que me escreve Lá Eu nem respondo Mais nada Para ele Deixa que ele escute O programa E ele diz Ah Vocês estão aí Falando essas coisas A gente está aí Tentando salvar as almas Salvar de que? Nós estamos fazendo o que? Eles têm que salvar E levar para uma igreja Não Estamos pregando a palavra Levando as pessoas Para a palavra Aleluia E diz então Tenho sempre Predito Sempre dito melhor Deus conceda o dia Conceda o dia Quando homens e mulheres Que eles Quando homens e mulheres Serão o que eles devem ser Chegar a esse ponto Quando eles serão O que devem ser Se eu fosse Contra ele Eu diria Que sou contra ele E eu seria Contra ele Em tudo Quanto pudesse Mas se eu sou A favor deles Se eu sou a favor De Cristo E eu amo Eu creio nele E Minha vida Está nas suas mãos Para fazer com ela O que ele quer Que 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 Quiser fazer Porque eu creio Que o cristianismo É verdade Eu amo isso Então Eu me entrego Totalmente A isso Ele disse Eu Como que a pessoa Vai dizer que é cristã E vive um pouco aqui Um pouco lá Não Se eu sou de Cristo Eu vou viver Para Cristo É Eu não sou de lá Eu já recitei Como disse o anjo Para as mulheres Não busque o que vive Entre os mortos É Não me encontre lá Na falsidade Na mentira No engano Não Eu estou na verdade É Você Foi tirado de lá E você está vivendo Em novidade de vida Que Deus nos ajude Se ele nos permitir Podemos seguir no domingo de manhã Com esse assunto O seno de Deus E Eu acho que isso é tão maravilhoso Porque É tão simples É Não importa quantas vezes Nós falemos disso Mas isso precisa estar em nós Saber que nós estamos selados Então você não tem medo Como diz o profeta que Quando Deus requereu no Egito O sinal O sangue No umbral da porta Diz que O anjo da morte Desceu sobre o Egito E cada primogênito morria Onde não havia O sangue Somente aqueles que estavam Dentro de casa Onde havia o sangue E diz que aquele filho Mais velho Menino Dizia pai Eu estou vendo os gritos Do meu amiguinho Ele está morrendo Será que eu não vou morrer? Não filho Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Tem sangue aqui nessa porta Essa casa está protegida Como diz aquele hino Esta casa é reservada para Deus E Eles estavam protegidos Porque eles tinham feito Conforme a palavra Do profeta Moisés Havia trevas Em todas as casas Mas na casa Dos israelitas Havia luz Estavam comendo cordeiro Estavam felizes Estavam protegidos Porque Havia luz Na casa deles Havia palavra Isso é um tipo Que vai acontecer Nesse dia Há trevas Nas casas Há angústia Há insegurança Mas Mas Você tem um lugar seguro Porque você está Sobre a proteção Do sangue Amém Como nós ouvimos Nessa noite Não é o sangue De uma ovelha É o sangue Do próprio Deus Como disse Paulo Em Atos 20 Verso 28 A igreja A igreja Que Deus Resgatou Com seu próprio Sangue Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Vamos nos colocar De pé Eu gostaria De nós cantar Um hino Antes de nós Orar É Vamos cantar Esse aqui O dom Celeste É o 175 175 Assim que Deus Me batizou A minha alma Viu mais luz Assim que Deus Deus me batizou A minha alma Viu mais luz O dom celeste O Pai mandou Pra dar louvor Ao meu rei Jesus Sou testemunha Do meu Senhor E sempre dele Vou falar Também do selo Do amor E o meu cálice Faz transportar Louvado seja Jesus o Cristo A batizar A tua vida Nós temos visto O dom celeste O Pai manda O bom caminho Vou trilhar Se eu quiser Obedecer Ao evangelho A luz sem par Aonde vida Vou receber E Jesus Cristo Eu falarei Eu falarei E é dos homens Salvador O fim de hoje E recebem Divina graça Do meu Senhor Louvado seja Louvado seja Jesus o Cristo Continua A batizar A nova vida Nós temos visto O dom celeste Aleluia Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Ele põe esse selo Amém O dom celeste O Pai mandou Eu sou uma testemunha Do meu Senhor Sempre dele Eu vou falar Também do selo E amor Aleluia Vamos encrenar Nossas cabeças E vamos orar Ao Senhor Amado Pai Celestial Temos Senhor Lido Sua palavra Nessa noite Falando Desse selo Dessa obra Consumada Do Senhor Que o Senhor Com sua graça Pai Continue selando Teus filhos Que eles não Não estejam Conformado Apenas Por estar Na igreja Mas que estejam Em Cristo Que suas vidas Reflitam O Senhor Jesus Que o mundo Possa ver Cristo Em nossas vidas Na vida Da jovem Do jovem Que eles realmente Sejam pessoas Diferentes Nascidos de novo Pai Que o teu poder Que a tua graça Para isso O Senhor Enviou a mensagem Para nos mostrar O verdadeiro caminho Para nos mostrar Realmente O que é a obra Senhor Jesus Obrigado Dos cultos que teremos Teremos aqui Com a Santa Ceia O batismo Aqueles que vão ser Batizados Tudo entregamos Nas tuas mãos Que a tua graça Continue sendo manifestada É a nossa oração No nome do Senhor Jesus Que oramos E encomendamos Para teu serviço Pai Em nome de Jesus Nome do Senhor Jesus É ouro «O Senhor Jesus